A gente não confia, né? A gente não confia na espiritualidade. A gente fala que confia, mas não confia. Às vezes chega assistido, né? Que os nossos pacientes, a gente dá o nome de assistido, dizendo que, ah, eu tô com medo. Aí eu tô lá no tratamento, no meio do trabalho energético, espiritual. Você confia em Deus? Confio. Às vezes não confia. Porque se você confiar, você não tava com medo. Aí a pessoa fala assim. E eu tô desafiando ela? Não, eu só estou fazendo ela perceber que quando você termina, que tinha que dar tudo certo, que não podia dar nada errado. Gente, isso, quando você termina, você fala, Ai, bom, por quê? Porque você saiu do controle. Quando você sai do controle, você relaxa, você vive o prazer pra liberar amor dentro do seu coração. E quando você faz pra ajudar o outro mundo, você ajuda a si mesmo. Porque aí você tá fluindo com a mente de Deus. Aplausos 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 Aplausos